É com você a informação, Fê. Nader, é isso mesmo. Voltamos a falar do acidente que vitimou um trabalhador no final da manhã desta terça-feira. A vítima acabou sendo encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi. É um homem que foi socorrido inconsciente. Foi um trabalho de resgate feito pelo SAMU e por bombeiros militares. E ao meu lado, para falar sobre este trabalho, está o aspirante Gabriel Malerba, do Corpo de Bombeiros. Tenente, boa tarde. Seja bem-vindo. Quais informações foram repassadas sobre essa situação aos senhores? Boa tarde. A gente foi acionado agora no início da tarde para o acidente com duas vítimas. Havia, no entanto, na chamada uma vítima que estava inconsciente embaixo do maquinário. Chegando no local, essa vítima já havia sido retirada pelos próprios trabalhadores. Ela estava com uma contusão na cabeça, com um traumatismo craniano grave. Foi atendida, então, pela equipe médica do SAMU e pelos nossos bombeiros. Enquanto isso, a outra vítima, ela em estado leve, tudo bem com ela. Ela somente foi pressionada no tórax dela e ela passa bem. Já essa outra teve que ser atendida pela equipe aeromédica e foi encaminhada, então, como dito, para o Hospital do Sarandí, metropolitano. Tenente, foi repassada alguma informação sobre qual trabalho era realizado por estes senhores? Não foi repassado qual era o serviço. Somente que eles já estavam ali no final do seu expediente, já se retirando do local no momento que aconteceu. Em casos como este, de acidente de trabalho, qual a recomendação do Corpo de Bombeiros? A gente recomenda que as equipes de trabalhadores sigam sempre as normas trabalhistas de segurança do trabalho, sempre trabalhem com o equipamento adequado, tanto para as mãos quanto para a cabeça, tanto quanto o sapato de segurança, que isso, se não prevenir o acidente, a gente vai minimizar todos os danos que podem trazer para a segurança do trabalhador. Obrigada, tenente, pelas informações. Então é isso, Nader. Nós voltamos a qualquer momento com outros detalhes sobre este caso e também outras notícias. Volto com você no estúdio. Os caras aí serão jeito.